Ah, nhoca, e a jivele mamêto Nhoca, 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 tundango tá lês Ah, nhoca, e a jivele cateto Nhoca, 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 tundango tá lês Nhoca zê, tundango tá lês Nhoca zê, tundango tá lês Ah, nhoca, nhoca, tundango tá lês Ah, nhoca, nhoca, tundango tá lês Ah, nhoca, nhoca, tundango tá lês Ah, 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 nhoca, tundango tá lês E aí brrrrrrrrrr Pá! Cheio Nhoca! E a Jibile Mamedo, Nita Teto Tu não dá para o canga, não dá para o canga, Nhoca Ye Ney Nhoca Zé Tungu Daleze Nhoca Zé Tungu Daleze E a Jibile Mamedo Tungu Daleze E a Jibile Teto Tungu Daleze Nhoca Zé Tungu Daleze Nhoca Zé Tungu Daleze E a Jibile Mamedo Tungu Daleze E a Jibile Teto Tungu Daleze Oh Nhoca Zé Tungu Daleze Oh Nhoca Zé Tungu Daleze 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 Música Música